Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um Se Arrume Comigo. Vamos começar com essa cara assim horrível, minha gente, prendendo esse cabelo pra poder começar a dar vida, né? Ficar com uma carinha mais bem acabada. Começar com o primer da Mary Kay. Eu adoro esse primer porque ele dá um efeito muito gostoso na pele, deixa a pele bem siliconadinha, fecha bastante os poros. E de base, hoje eu vou usar essa da Natura, minha cor é a base de clara. Ela tem um acabamento muito, muito, muito legal. Ela cobre super bem. Vocês vão ver aí, gente. Aí eu não sei narrar vídeo muito bem não, né? Vocês estão percebendo, mas é que vocês vão entendendo, eu vou aprendendo. Então, gente, olha só o acabamento que ela dá na pele. Ela deixa uma cobertura maravilhosa e no blog tem resenha. Olha só a diferença. Muita diferença. Muita diferença. E agora a gente passa do outro lado pra ser feliz e ficar tudo igualzinha. Hora de limpar a sobrancelha e ajeitar a sobrancelha. Eu adoro esses pincéisinhos tipo de rímel, sabe? Uma babadinha clássica no cotonete pra tirar aquele excesso de base, certo? E vamos preencher a sobrancelha com um pincelzinho chanfrado e esse quarteto da Dylos. A grande maioria dos produtos tem todos lá na lojinha Mania Vaidosa, tá? É só vocês correrem lá pra conferir. E eu preencho a sobrancelha assim, ó. Normalmente, tipo, nada de muito diferente e tal. Faço as duas, óbvio, mas eu cortei a parte do vídeo onde eu faço a outra. Agora, uma sombrinha tipo Perolex da Candice Berenice em toda a pálpebra. Tô passando essa sombrinha só porque deu vontade, assim. Porque ela não dá muita diferença, só dá uma iluminadinha, sabe? Então, assim, só pra não ficar sem nada na pálpebra. Agora, rente a raiz dos cílios. Eu vou passar um marronzinho do quarteto de sobrancelhas mesmo. E eu adoro esse efeito porque ele deixa os cílios bem cheios, sabe? E eu gosto de finalizar também com uma sombrinha preta. Como se eu estivesse fazendo um delineado, sabe? Mas não é delineado porque você vai fazer bem esfumadinho. Então, é super fácil de fazer. E ele dá um efeito muito legal nos cílios, tá? Hora da máscara de cílios. Eu vou usar essa da Eudora Soul. Gente, e agora é o momento que você fica pra sempre passando máscara. Pra sempre, sempre assim. Você fica lá, ó, um, dois, três. Daí faz movimento zigue-zague, penteia, puxa. Daí você muda a posição e faz careta. E você fica assim, eternamente, passando fio. Hidratar um pouco os lábios. Eu vou usar esse OS. E de corretivo, gente, eu tô usando esse da LA Girls. Que é maravilhoso. E tem lá na lojinha da Jess Store, da minha amiga Jessica Make. E, gente, eu faço a louca do corretivo. Sim, eu sou a louca do corretivo. Eu passo bastantão, tá? Mas daí vocês passem a quantidade que vocês acharem legal. Porque eu gosto desse efeito bem iluminado. E dessa parte bem corrigidinha, sabe? E daí eu dou umas batidinhas com os dedos. Finalizo com um pincelzinho de topo redondo. E pronto. A gente já tá quase ficando, assim, decente, né? Um lapisinho bege na linha d'água. Que é pra deixar a gente com cara de acordada. De acordada, assim, de gata. E vamos contornar o rosto. Eu vou usar esse blush Harmony da MAC. E é o momento da gente ficar magra. Magra. E, tipo, deixa o rosto fino, tudo fino. Agora é o momento da gente iluminar esse iluminador da Dylos. Que eu adoro ele. Eu já tô usando ele quase em todos os vídeos. Vocês sabem disso. Porque ele é muito bonitinho. Eu adoro ele. Um blushzinho. Esse blush é o linda. Pra gente ficar linda. Ele é da coleção da Julia Petit. Tem até vídeo aqui no canal mostrando ele também. Vou deixar linkado pra vocês. E ele realmente é lindo. Ai, eu adoro ele. E um pincelzinho fofão. Só pra tirar tudo o excesso das coisas. Não ficar com aquela cara pesada. Cheio de coisas, sabe? E a gente toma água. Gente, eu sou a louca da água. Eu sou a louca da água. Mas voltando pra maquiagem. Um pincelzinho de boca. Esse daí é uma cor meio nude. Esse pincel acho que nem tem marca, tá, gente? Mas é muito bom. E esse batom que eu tô usando é o Bella. Da Pausas para Feministas. Pela Tracta. Tô engasgando. E solta o cabelo. Eles estão meio sujos. Então vocês não ligam não, tá? E estamos prontas, gente. Olha só como que dá a diferença. Vou mostrar pra vocês como ficou de pertinho. E olha só a diferença. Que como a maquiagem faz na vida de uma pessoa. Olha só. Antes e depois. Antes com carinha de acabada. Sem vida. E depois mais feliz e alegre e contente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, não deixa de dar o joinha. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.